E aí, bora montar juntos um Timbre Marshall bem bacana? Vem que eu te mostro! E aí, bora montar juntos? 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 Bora montar juntos? Bora montar juntos? Bora montar juntos? E aí, bora montar juntos? 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 E aí, bora montar juntos? E aí, bora montar juntos? Gostei, agora ele tá um pouquinho mais parecido aí com o timbre JCM clássico, né? A gente pode mexer em outras coisas, só quero ver se o volume está baixo demais. Não, ele tá equilibrado, então tá ok. Bem, quando a gente pega aqui as regulagens do próprio preamp, eu posso modificar a distância do microfone, a posição dele, né? E até o tipo de microfone, ele tá com SM57, vamos colocar o 421 pra gente poder comparar. Aliás, eu vou virando todos os microfones ali pra gente poder comparar. Eu gosto mais desse timbrão rasgado dele mesmo. Em relação à distância short, né? Ou seja, o microfone bem colado no alto-falante. Posso até deixá-lo long pra ele poder ficar um pouco mais suave. Fica mais suave, mas não curto muito. Eu acho que ele tá bastante agudo, mas antes de mexer aqui na posição, eu quero fazer uma mudança que eu costumo fazer muito, que é nos médios e nos agudos. Desde que eu tinha outras pedaleiras, pela característica da Stratus, sabe? Do captador de single foi. Que basicamente eu aumento os médios pra 60, reduzo os agudos pra 40. Olha como é que ele já vai arredondar bem legal. O que é que ele já vai arredondar bem legal. Viu? Quer dizer, a gente já tirou a rispidez. Então eu não preciso de mexer mais aqui com a posição do microfone. Outra coisa que é meio que padronizada, que eu tenho feito aqui na GX100, é diminuir esse segue. E coloca aí menos 5, porque eu acho que ele comprime um pouquinho menos, ele solta, ele deixa um pouco mais soltas as cordas e as notas. Então vamos tocar aí pra comparar. Viu? É como se ele, além dele meio que encorpar um pouquinho, sei lá, o timbre, mas a sensação que eu tenho é que ele me dá um somzão um pouco mais, dá pra sentir mais o que você tá tocando. Ele fica, de fato, menos comprimido, né? E isto, na pegada, eu acho que fica mais agradável. Aqui nesse Resonance, eu estive testando ele no menos 5 também. Vamos comparar aí pra ver se a mudança é importante ou a gente deixa no 10 mesmo, no 0 mesmo. Bem, neste caso eu vou deixar o Resonance zerado mesmo, que ele acaba me dando uma gordurinha, um corpo a mais, que no Clean, naquele vídeo meu sobre o Fender Twin, eu decidi tirar. Mas aqui no Marshall, eu preferia assim, com ele ligado. Bem, só que, além disto, nós temos vários outros cabinets pra poder brincar, inclusive uma grande série de Impulso Response que estão aqui embaixo pra download, tá? Bem, vamos lá, então. Esse aqui é o original. Vamos testar como que ele soaria com uma caixa 4 de 12, que ainda é daqueles Impulses, o Cabinets, da própria Boss. Pois é, ele tem uma granulação que eu não gosto, então vamos partir pros Impulso Response mesmo. Bem, os primeiros aqui de AC30 eu não vou pegar, porque não combina, né? Mas nós temos aqui uma série bem legal. Primeiro vamos esse Edge 1, bem moderno o timbre dele. Vamos ligar o Reverb aqui, eu deixei o Spring e o Plate, acho que eu vou deixar o Plate mesmo ligado, só pra dar uma... A gente pode dar uma empurradinha nesse ganho, utilizando alguns pedais, né? Seja o Blues Drive, o Tube Screamer, tem o Ratchet aqui, mas eu acho que ele é um pouco extremo. Mas a gente também tem o compressor. Então escuta aí o compressor, o X-Compressor, né? Essas regulagens, que a regulagem que eu expliquei lá no Fender Twin, vamos ver se ele vai poder nos beneficiar aqui ou não, né? Você percebe que quando eu liguei o compressor, ele deu uma intensificada no somzão mesmo do Impulso Response, da caixa mesmo, dos médios graves. Então acho que eu vou deixá-lo ligado, porque ele contribuiu positivamente com o nosso timbre. Ficou bastante bonito esse Edge 1. Vamos ver uma caixa Friedman, que tá com o nome de Fredman. Eu tenho a versão dela reta, straight ou angle, angulada. Vamos começar pela angulada. Essa straight é meio na cara com muito agudo. Como eu tô com o extrato, eu gostei mais do timbre da outra mesmo, da angulada. E aí você pode escolher se você prefere dar mais ganho aqui, tipo 35. Mas aí eu acho que ele já fica apertado demais. Eu prefiro deixar em 30 e empurrar com pedais e outras coisas. Você também deve ter escutado o noise suppressor, o barulho, né? E isso é engraçado porque tem muito a ver também com a instalação elétrica e tal. Então, por exemplo, se eu abro aqui e mudo a guitarra de posição... Quer dizer, se eu tivesse fazendo uma gravação, eu ia ter que... Me posicionar na gravação, eu digo assim, de música, né? Eu ia ter que ficar mexendo em diferentes lugares aqui pra reduzir a questão do ruído. Mas eu também gosto de colocar aqui na posição intermediária, que seria... Que aí eu tenho ponte e meio, que corresponderia o humbucker, no sentido de cortar o ruído. E daí eu abro e aí, ó... Ruído nenhum. Quando eu percebo isso, eu falo, ah, não vou ligar no noise gate não, no noise pressor não, porque vou controlar no botão mesmo, porque se eu quiser usar a intermediária... Não tenho o que reclamar, então vou deixar assim mesmo. Gostei muito desse Fragment Angler, mas vamos andando mais. Temos esse guitarra, rec. Vamos escutar esse impulso. Nossa, mas esse Friedman aqui é bem mais bonito, né? Mas eu tenho três caixas Marshall, né? A 1960A, em três posições, três configurações diferentes. Vamos ouvi-la, começando aqui pela primeira. Nossa, bem vintage. Vamos ligar um Tube Screamer aqui, sem nenhum mistério, só pra dar aquela empurrada. Acho que ficou muito, vamos tentar o Blues Driver. Vamos lá, vamos lá. Eu tô achando que ele tá aumentando muito o ganho, e eu não queria tanta, tanta diferença assim entre eles, né? Porque o timbre dele natural já tá com um ganhozinho bacana. Olha. Você sempre tem essa opção, né? De aumentar o ganho em switch, botei aqui no alto. Mas a gente também pode tentar... Eu vou tentar colocar algum outro pedal aqui pra dar um boost. Vou colocar aqui. Quem sabe o AD1? Não, ele tá dando muito ganho. Eu vou tentar o Santa... O Clone. E aí E aí E aí E aí E aí Perfeito, o clone encaixou exatamente como eu queria. Então, por enquanto, vou deixá-lo aqui desligado. Vamos ver a outra caixa Marshall. É, cada uma delas é mais fechada que a anterior, né? Mas, enfim, então, para som vintage, por enquanto, eu colocaria essa primeira, ligaria o clone center. Ok, mas de timbre geral, eu ainda gostei mais da Friedman Angulada. Mas vamos ver outros. Eu tenho aqui também este V30, uma V30 bem pesadona e transparente. Essa já tem um apelo um pouco mais moderno, né? Voltando na outra. Esse, o médio grave dela é mais mal educado. Gostei. Mas os últimos aqui que eu ainda tenho é esse Alure, que é mais antigão também. E aí fica muito fechado. E essa aqui, do falante Van Halen, né? É de Van Halen, com SM57. E aí fica muito fechado. Bem bonita, é uma caixa da Marshall mesmo, mas com esse falante. Mas o meu predileto ficou aqui esse mesmo. Nossa, isso é bonito demais, agora eu posso adicionar minhas coisas, por exemplo, eu tenho o Space Echo aqui e eu tenho, posso montar uma base só lá em cima? Claro que eu posso, por que eu não poderia? Vamos fazer isso aqui então, vou tirar aqui, vou tirar o Boost, então para poder exemplificar um pouquinho, brincar um pouquinho aqui com o Looper, eu vou gravar uma base, desliguei aqui o meu Clon e vou puxar um pouquinho o volume para a gente poder ter ele com menos ganho e vou tocar dedilhado para a gente poder sentir um pouco dessas diferentes dinâmicas. Vamos lá? Tchau! 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 Amém. 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 Eu vou parar, senão eu não paro. Cara, pra mim, é isso. Tá aqui, prontinho, Tim Braço Marshall, super bonito, gostoso pra caramba de tocar, e tô satisfeito. Pra mim, é isso. Se você chegou aqui, eu peço que você dê aquele like bacana pra ajudar aqui, né, o desenvolvimento do canal e de mais vídeos. Peço também que você compartilhe, né, com pessoas que curtam, como nós, essa coisa de ficar timbrando aqui, descobrindo novos sons, ok? Grande abraço pra você e até a próxima.